Quatro catarinenses, quatro catarinenses que serão investigados, eles serão investigados por conta da Lava Jato, são os deputados petistas Décio Lima e Ana Paula Lima, o prefeito de Blumenau, o tucano Napoleão Bernardes e o senador tucano Dalírio Beber, coincidentemente todos eles de Blumenau. Eles já se manifestaram, se manifestaram através de nota, deixando claro, só segura um pouco aí gente, eles já se manifestaram através de nota, deixando bem claro que não há nenhuma razão para eles estarem incluídos nessa lista de investigação. Foi aberto inquérito contra eles por intermédio dos 83 inquéritos que foram apresentados pela Procuradoria Geral da República. São, na verdade, 108 investigados, entre eles nove ministros do governo Temer, nove ministros, 29 senadores e 42 deputados federais. Isso confirma que a República, confirma e deixa bem claro que a República está contaminada pelo mal feito. A cada ação se observa a podridão e o empenho pelo benefício próprio. Dos inquéritos abertos pelo STF estão os presidentes da Câmara e do Senado, que dirigem as votações das reformas, que mexem com a vida de todos nós, previdência e trabalhista. São eles que estão dirigindo. São suspeitos de propina eleitoral e, mesmo assim, carregados de autoridade. Claro, vão se defender, mas estão ali dirigindo os nossos destinos e respondendo para a justiça. Como sentam ao lado do Presidente da República nove ministros, nove ministros que determinam o destino do Brasil respondendo a justiça. O Brasil tem tudo para virar essa página vergonhosa e criminosa e começar uma nova etapa sintonizada na força do país e não de sanguessugas fantasiados ou travestidos de representantes do povo.